As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Na manhã desta segunda-feira, os professores e servidores da Rede Pública Estadual cruzaram os braços na Praça Rui Barbosa. Das cinco escolas estaduais do município, quatro não terão aulas. Neste momento, as escolas Patrício, Rebelo, Nossa Senhora do Carmo e Ciep, paralisamos no dia de hoje e a proposta é que continue de acordo com o sindicato que a partir de amanhã se faça períodos reduzidos. As escolas amanhã, das 8 às 10, tarde das 13 às 15, e a noite das 19 às 21 horas. A única escola que decidiu por manter as atividades foi a Escola Vicentina. Segundo a diretora, em razão da escola atender crianças pequenas, foi decidido por não aderir à paralisação. Eu deixei bem claro para as meninas, para os colegas professoras, que elas decidam. Hoje, muitas escolas estão mandando os alunos embora. Mas como a gente tem uma clientela menor, para alunos menores, eu acho que fica perigoso deixar as crianças, né? Ainda mais que temos essa avenida na frente, que é muito perigo, né? Pegar e dispensar as crianças assim. E até porque a gente não tinha conversado antes, as professoras, ninguém conversou a respeito da greve. Então, eu deixei elas à vontade para que elas escolham o que vão fazer. Se vão aderir à greve ou não. Bem democrático, né? Então, se elas aderirem à greve, a escola vai fazer um bilhete para comunicar aos pais primeiro. A expectativa é que os alunos retornem às aulas nessa terça-feira. Mas o CEPERS ainda deve decidir sobre os turnos reduzidos.